E aí galera, sejam bem-vindos ao Lulação Esoterismo, eu sou o Leandro, fazendo aqui o segundo vídeo da nossa quarta-feira e agora é aquele tema de conversando com as cartas, é a hora de você não pensar em alguém, é a hora de você não pensar em qualquer pergunta você simplesmente vai deixar fluir e vai ver o que o baralho vai te dizer de forma espontânea, tá? Então vamos lá Quem acompanha o canal já sabe como é que é esse tema aqui Até comentei que dentro das possibilidades faria rotineiramente E pra quem tá conhecendo o canal agora, a situação é essa A gente vai colocar cartas pra você poder receber uma mensagem Não é pra ter uma pergunta respondida, tá? Então não pense em nada A única coisa que você vai ter que fazer é escolher as suas cartas aqui Você vai escolher na esquerda com a sua dalita ou na direita com o quartzo verde Vamos lá Espero que já tenha feito a sua escolha A gente começa trabalhando por aqui Vem a raposa A serpente E o coração Então o que essas cartas te falam? Em primeiro lugar, a necessidade de prestar atenção no que tá à sua volta De trabalhar com a observação De ser uma pessoa mais cautelosa Antes de tomar atitudes sem pensar Antes de agir sem pensar Então o que acontece? Por que você precisa trabalhar com essa vibração aqui Da raposa Com a cautela e com a observação? Por que você pode se deparar com essa energia da serpente aqui Olha Alguém mal intencionado Perto de você E que você precisa prestar atenção Em quem seria essa pessoa Ou em que situação Que seria negativa aqui pra você E da qual você tem que desviar A dica Onde pode estar isso? Associada ao campo afetivo Ao que você sente por alguém Será que você tá na melhor direção? Será que você pode confiar Na pessoa que você deseja ter ao seu lado? Ou na pessoa em quem você tem ao seu lado? Enfim A dica é Muitas vezes Quando nós experimentamos o sentimento por alguém Tendemos a baixar a guarda O racional vai embora Você só vai pela emoção É só o que você sente E você quer aquilo Você não pensa nas outras questões Que envolvem esse seu sentimento Será que é uma pessoa adequada pra você? Será que é alguém que pode te fazer bem? É alguém em quem você pode confiar? Talvez não Ó Essa carta da serpente Associada ao coração Tá aí te mostrando Que na área afetiva Você pode se deparar com esse tipo de problema Então você tá precisando desconfiar um pouco mais Você tá precisando ter a cautela Pra poder enxergar isso Então a orientação é Não entre de cabeça agora No que você deseja viver com alguém Se você tá começando um relacionamento Enfim Ou tá criando expectativas Pra tentar uma oportunidade com alguém Você pode estar se baseando só pelo que você sente E se esquecendo de observar corretamente as coisas Como elas devem ser vistas Isso daqui é pra te poupar de problemas De alguém que possa te fazer mal Então verifique Tá? É uma orientação que surgiu aí E foi o que o baralho te comunicou de forma espontânea Ok? Não significa Não significa, por exemplo Que você tá num relacionamento Ah, ele ou ela tá me traindo Vou lá agora e vou acabar com tudo Safado Safada Quem mandou Não é assim não, gente Tá? É só pra te mostrar Que você talvez esteja sendo ingênuo Ingênua Confiando demais Se entregando Por completo Pra alguém Sem prestar atenção Né? Então É Você com a guarda muito baixa Precisa subir um pouco isso daí Precisa se ligar um pouco mais Tá? Exatamente pra ninguém te fazer mal Certo? Agora aqui na direita Vem a carta dos caminhos A foice E o caixão Olha só, hein? Mensagem forte aqui Temos o seguinte Na direita A carta dos caminhos Pode sinalizar aí um momento De opções que você tem Na vida Te colocando em dúvida Vou pra cá Ou vou pra lá Enfim O que que eu faço? E aí Você tem Nada mais Nada menos Do que Foice e caixão juntos Te falando o que? Que você precisa fazer uma escolha E você precisa Principalmente Abrir mão Da outra opção Que você tiver Tá? Quando você faz uma escolha É esquecer a outra opção E você tá precisando Fazer uma escolha Essas cartas aqui Foi esse caixão juntos Gente? É muito forte Tá? Pode mostrar que você tá se demorando Aqui nessa situação de dúvida Que você não consegue tomar a decisão Na sua vida Quanto ao que você vai abraçar E o que você vai deixar pra trás Tá? Então As cartas sinalizam que o seu tempo Tá acabando Quanto à oportunidade que você tem De te fazer uma escolha Daqui a pouco Daqui a pouco O seu livre-arbítrio Se esgota Em relação a uma questão qualquer Específica Tá? É assim A gente tem um tempo pra resolver Se a gente demora A vida já vai Eliminando as nossas possibilidades Olha Você não soube escolher Você ficou ali naquela encruzilhada Não soube sair Agora só dá pra ir por aqui Acabou a sua escolha Tá? E isso pode ser mais duro Então É uma mensagem de alerta Aqui pra gente saber Trabalhar com o poder de decisão Que ainda nos cabe Enquanto podemos tomar As decisões E enquanto nada Nos é imposto Certo? Então É a importância da decisão A dúvida é natural Ela aparece Mas ela não pode ficar ali Permanente Na nossa vida Até porque Novas encruzilhadas Vão surgir Novas necessidades De tomada de decisão Vão surgir Então Quando algo assim aparece A gente tem que O mais rápido possível Aprender a sair dali Desapegando de uma coisa E abraçando a outra Né? Ah, eu escolhi por aqui Então pronto É por aqui que eu vou E eu vou fazer valer Vai dar certo Porque eu tô fazendo valer A minha escolha Né? Eu não tô mais Me dividindo Ah Escolhi esse caminho Mas não sei não E o outro, hein? Como é que seria? Aí fica querendo voltar pra trás Pra pegar outra direção Né? Isso é o que a gente mais faz É o que a gente menos Deveria fazer Tá? Então Essas duas cartas junto Reforço É muito significativo Né? Já falando da sua necessidade De tomar essa sua decisão Porque em breve Pode ser que Você não tenha mais Uma escolha A ser feita Só vai ter que seguir O que a vida te impõe E aí Como eu falei Pode ser mais difícil Então Aprenda a decidir Isso é importante Pra você conseguir Fazer fluir a vida Tá legal? Assim é que as cartas Então conversaram conosco Aqui de forma livre Podem ser mensagens pesadas Podem ser mensagens pesadas Né? Então é mais fácil Eu escolher a minha direção E por isso que as cartas Nos ajudam Nos trazendo Orientações Pra gente Poder trabalhar O nosso caminho Adequadamente Certo? Valeu gente Fico por aqui Um abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo